Música Então é por isso que eu vou de bola muito atrasada que se pertença a divisão grande Música 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 Ok, eu tenho... Ok, eu tenho alguém. Ela vai procurar o filho. Oh, eu tenho o filho. Oh, eu tenho um filho. Oh, eu tenho um filho. Ei, deixa ele guardar. Ei, não, eu tenho um fã. Sério? Oh, meu Deus! Eu tenho um fã. Estacial do planejamento. 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 Ei, você está no fundo. Você está no fundo deouver sua super star. Eu tenho um fã. Ei, quando você in espera de uma super star, Alright, guys, let him walk. Let him keep walking. Yo, yo, y'all having to move. Walk with him. Walk with him. Let him keep walking, guys. Hey, yo, can you get a picture? Hang on with the medical board as well. Oh, dear, please. I want you to talk to what he's done. I want a picture. You gotta be patient, guys. Gracias. Let him keep walking, guys. Walk with him. Walk with him. It's time. It's time. It's time, guys. We're out. We're out, guys. Keep walking. Keep walking, guys. Keep walking, guys.